Olá, meu irmão e minha irmã. Deus te abençoe. Que alegria. Domingo, dia do Senhor, onde podemos mergulhar na palavra do Senhor. Essa liturgia com mais palavras, onde a gente tem essa luz que ilumina o nosso caminho. Vamos aqui. Hoje teríamos muito o que falar na primeira leitura em Isaías, na segunda leitura em Romanos e também no Evangelho em Mateus. Não dá pra gente falar tudo, mas vamos trazer um pouquinho de cada pro nosso crescimento nesse dia de hoje. Não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal, divulgue pra todo mundo e também coloque as notificações para que você possa, junto comigo, possamos crescer na caminhada da palavra do Senhor. Vamos então. Primeira leitura em Isaías, capítulo 55, versículo de 1 a 3, que nós vamos trazer aqui alguns elementos. Romanos 8, versículo 35, aquele texto que nós conhecemos que fala quem nos separará do amor de Cristo e fala que também em tudo nós somos mais do que vencedores, que nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem as profundezas, nem outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus. Isso é maravilhoso. Teria aqui muito pra gente poder falar. E também no Evangelho de hoje, no capítulo 14, versículo de 13 a 21, é o Evangelho da multiplicação dos pães, uma das, né, que quando Jesus fica aí sabendo da morte de João Batista, ele parte e foi de barco para um outro lugar deserto e afastado. Jesus, às vezes, fazia isso para orar, para ficar num lugar mais afastado. Mas aí a multidão, ela sabe disso e vai atrás de Jesus. Então Jesus, ele tem compaixão daquele povo. Aqui fala, ele encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Depois fica mais tarde, os discípulos querem despedir ali as pessoas e Jesus, não, dá-lhe vós mesmos de comer. Então os discípulos falam, mas nós só temos cinco pães e dois peixes, Jesus diz, traz aqui. Então Jesus, ele manda a multidão sentar na grama, ele pega os cinco pães e dois peixes, ergue para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e deu e todos ficaram saciados, tinham mais ou menos cinco mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então são textos maravilhosos que a gente poderia falar muitas coisas aqui. Mas vamos lá, no versículo 39 do Romanos 8, diz que nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus. Então quando eu fiquei pensando nisso, eu pensei nesse tempo de isolamento, onde nós estamos afastados de quem a gente ama. Quantos pais afastados dos filhos, quantos avós afastados dos netos, tios, pessoas que amamos e amigos, nós não podemos, estamos vivendo um tempo de isolamento. Meu irmão e minha irmã, mesmo num tempo como esse, Deus nunca vai se isolar de nós. Deus nunca vai nos esquecer. Nós nunca estaremos abandonados por Deus. Ele conhece tudo o que nós estamos passando. Ele conhece todas as nossas necessidades, porque nós não estamos sozinhos. Ele está presente conosco todos os dias. No versículo 37 diz, em tudo isso, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Nós não somos um vencedor qualquer. Nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Estamos vivendo tempos onde muitas pessoas estão morrendo. Pessoas próximas, pessoas amigas, pessoas queridas da família. E nem isso pode nos separar do amor de Deus. Quem tem a fé no Senhor Jesus, entende que a morte é essa ressurreição em Cristo Jesus. A gente fica triste, a gente tem saudade, mas nós não nos abalamos e nem nos afastamos do amor de Deus, porque nós somos mais do que vencedores. Ele nos sustenta. Quando passamos por situações difíceis e vencemos, comemore, porque somos mais do que vencedores. Quando você passa por uma tribulação e consegue permanecer firme, comemore, nós somos mais do que vencedores. Quando você passa por uma enfermidade na sua vida também, e ali você permanece firme, ou por uma morte na família e também você permanece firme, Deus te sustenta, nós somos mais do que vencedores. Ou então, se você ainda está vivendo uma situação de doença, de enfermidade, de morte na família, e você está de pé, meu irmão e minha irmã, comemore, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Até mesmo passar por essa pandemia firmes do Senhor, quantas pessoas desanimaram, quantas pessoas ficaram desesperadas, comemore, porque você está passando por essa pandemia, por esse isolamento firme no Senhor e até rezando mais. Quantas pessoas estão buscando mais? Comemore, porque você é mais do que vencedor. Meu irmão e irmã, eu conheço muitas pessoas que, diante de tribulações, se afastaram de Deus. Por isso que eu digo, permanecer firme no Senhor é a maior vitória. Permanecer firme no Senhor é a maior vitória na nossa vida. E nós devemos comemorar quando a gente consegue isso. O segredo está em permanecer em Deus. É não deixar de caminhar. É dia após dia estarmos na presença do Senhor. Você passou por dificuldade, por tribulação, você passou por problema, por doença, por tudo isso, e você está de pé. Você permanece no Senhor. Comemore, meu irmão e minha irmã, porque somos mais do que vencedores. Mateus 24 diz que nos últimos tempos o amor de muitos esfriará, mas quem permanecer de pé até o fim será salvo. Então depende de mim, de você, permanecermos no Senhor. Por isso somos mais do que vencedores na multiplicação dos pães. Olha que coisa bonita. Quando os que estavam lá com ele, além de ouvirem a palavra, eles foram curados. Então o segredo é estarmos perto do Senhor. Lá fala, ao sair do barco, no versículo 14, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Então eles estavam perto de Jesus. Precisamos estar perto dele. Nós precisamos, porque eles seguiram Jesus. Nós precisamos ser seguidores do Senhor. Estarmos na caminhada. A multidão que estava seguindo, ela foi beneficiada, não apenas com o pão, mas o pão da palavra e também pelas bênçãos da cura do Senhor. Em Romanos 10, fala que a fé vem pelo ouvir, vem pela pregação. Então nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. Precisamos estar meditando a palavra do Senhor. Por isso que é bonito nós estarmos aqui todos os dias meditando a palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, você está crescendo na fé. Creia nisso. Nós precisamos estar com ele, que o nosso pão não faltará. Nem um pão material, nem um pão espiritual. Precisamos ouvir. Precisamos partilhar. Partilhar com o irmão, aquele que está necessitado. Assim como lá, as 5 mil pessoas comeram e também partilharam entre si. Existem pessoas necessitadas que estão precisando. Precisamos ter esse gesto também, para que nada falte. A multiplicação de pães pode acontecer na vida do irmão através de mim e de você. Isso é muito bonito. E precisamos estar na comunidade, sempre com os nossos irmãos. Na primeira leitura, Isaías 55, Ó vós todos que estáis com sede, vinde. E ele chama, precisamos ouvir. Depois no versículo 8 diz, Ouvime com atenção e alimentai-vos bem. Inclinai o vosso ouvido e vinde a mim. E ouvir e tereis vida. Mais uma vez, a primeira leitura nos lembrando que nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. É esse pão da palavra que nos ajuda. É essa atitude de escuta. É essa atitude de buscar o Senhor cada vez mais. De estarmos na presença dEle. E aí fala, por que gastar dinheiro com outras coisas que não o pão? Desperdiçar o salário, se não com satisfação completa. A satisfação nós só teremos em Jesus. Quantas vezes nós gastamos tempo, entendimento. E a nossa vida, gastamos a nossa vida com coisas que são coisas vãs. Por isso a palavra fala, busque as coisas do alto. Busque aquilo que permanece na sua vida, meu irmão e minha irmã. Precisamos mergulhar, porque a satisfação completa, nós só teremos no Senhor. Vamos pedir então, Senhor, que neste dia nos ajude para que possamos estar sempre buscando a presença dEle. Senhor Jesus, te pedimos nesse momento. Nos ajuda. Precisamos de Ti, Senhor, para que nós possamos vencer as batalhas nossas do dia a dia. Tantas tribulações que querem nos fazer afastar de Ti. Mas sabemos que em Ti, Jesus, nós somos mais do que vencedores e nada vai nos separar do Teu amor, Jesus. Nós estamos firmes em Ti, como rochas inabaláveis. As tribulações não vão nos afastar, Jesus, porque nós sabemos em quem nós colocamos a nossa confiança. Queremos buscar a Ti mais e mais. Queremos ouvir a Tua Palavra, porque isso também nos sustenta. A Tua Palavra fortalece a nossa fé, Senhor. Queremos estar perto de Ti e não nos afastar, porque quanto mais perto de Ti estamos, mais perto da fonte da graça nós estaremos. Por isso sabemos que em Ti nós nos fortaleceremos, Jesus. E em Ti nós somos mais do que vencedores. Muito obrigado, Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre seja louvado. Deus te abençoe, meu irmão. E até a nossa próxima reflexão, se Deus quiser.